Ó, no hino 3, 7, 4, vai começar com o primeiro dedo aqui, ó, na verdade com o segundo dedo, na corda, no Mi, Bimol aqui, ó, coladinho com o Ré, ó, Ré, Mi, Mi, Bimol, fica assim, aí, quarto dedo, aí vai no segundo dedo, na corda, Mi, ó, coladinho com o Lá, aqui, ó, o Dô, terceiro dedo, segundo dedo de novo, quarto dedo, Sol, aí, depois, segundo dedo na corda, Mi, de novo, aí, o Mi, vai ser aqui, ó, vai ser juntinho do Ré, no quarto dedo, e o Ré, quarto dedo também, segundo dedo, terceiro dedo, Fá, na corda lá, aqui, ó, depois, segundo dedo na corda, aí, começa tudo de novo, Mi, segundo dedo, ó, quarto dedo, no Mi, 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 Si, Si, terceiro dedo, Sol, quarto dedo, Olá, Lá, Bimol, tem na marcaçãozinha aqui, dá uma puxadinha pra trás aqui, assim, ok? No. No?